Música Quero ver você e alguém passar por aqui Não me toque, não me toque Por favor, não me provoque Eu só me quero ver você e alguém passar Não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero ver você e alguém passar Não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero ver você e alguém passar Música 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 Música